Hoje é o último dia de funcionamento do nosso estabelecimento. Nós já sabíamos há algum tempo, há uns meses, não era uma decisão que estivéssemos à espera, quando abrimos o café, há cerca de 10 anos, mas é assim o destino de Itaú, portanto, hoje será o último dia da nossa gerência aqui no café. O que é que sairá daqui? Não sei quais são os planos. Não faço a mínima ideia se abrirá novamente um café ou se será para outro ramo de negócios. Fomos alterando algumas coisas, temos que ir adaptando ao longo dos tempos, acho que nesse sentido conseguimos um bom trabalho, fomos tentando trazer novidades, de forma também a cativar sempre no público e apesar de tudo e apesar de encerrarmos hoje, levo na minha consciência de que fizemos sempre o melhor que conseguíamos. E há muita gente que estava connosco diariamente, os nossos clientes mais fixos, pelo que fomos recebendo hoje de mensagens, sim, temos a certeza que as saudades não serão só da nossa parte. Como o café funciona mais ou menos há sete décadas e acho que a taberna, não tenho certeza, mas acho que a taberna era até anterior à abertura do café. Sim, já passou por muitas gerações. Existem pessoas aqui na nossa vila que não se lembram sequer da vida deles sem a existência deste café, tanto este como o nosso vizinho do lado, o Café Bem Estar. São dos cafés mais antigos aqui do centro. Muitas saudades. Acho que foi a casa onde eu mais gostei de trabalhar, sinceramente. Olha, posso lhe dizer que o que vi hoje vai deixar mesmo muitas saudades. A mim, enquanto funcionária e enquanto cliente também. Estou cá há dois anos. É uma experiência muito boa. Foram momentos muito bons. E o que eu tenho a desejar a todos para o próximo ano é que sejam todos muito felizes e que a gente vê-se por aí e continue a se ver por aí. E acho que, pronto, vão ser sempre momentos que vamos recordar aqui de felicidade e acho que, pronto, vão ficar sempre nos nossos corações. Quando entrei aqui achei que ia ficar aqui uns bons anos, mas pronto, olha, é o que é e a gente tenha que seguir em frente. Já tivemos mais funcionários, obviamente, mas são duas pessoas que estão connosco há mais tempo. A Celeste é a mais antiga, depois a Vana Alissane entrou há pouco tempo, mas já nos conhecemos há bastantes anos. E, sim, este é o staff completo aqui do café. E, sim, este é o staff completo aqui do café.